Acredito eu que o achismo mais esperado de todos os tempos, Fabiola Raipet, uma das maiores jornalistas de fofoca do Brasil, fofoqueira das boas, faz sucesso na Hora da Venenosa, na Record, e tá aqui no Achismos pra contar como é que esse mundo dos famosos, suas escorregadas, e óbvio, todo o lado psicológico por trás dessa profissão, que pra muitos é maldita, mas vamos entender agora no Achismos. Fabiola Raipet, como você se sente odiada por tanta gente? Eu nem consigo dormir direito. Por isso ela tá tomando um café. Tomando um café. Ai, mas assim, na verdade, são os famosos, né, que não gostam, porque as pessoas gostam. Sim, você é muito querida. As pessoas que eu digo assim... A tia Neide, ela te adora, ela te vê lá a Hora da Venenosa. A tiazinha que assiste, o pessoal que segue, essas pessoas eu vejo que gostam. Quem não vai com a minha cara são os famosos. Só aqueles que tem influência pra caralho na sociedade de 30 mil seguidores. E a partir do momento que os famosos não vão com a minha cara, eu vejo que eu tô no caminho certo. Ah, mas tem uma coisa do tipo assim... Que eu tô fazendo meu trabalho direito. Mas tem uma coisa do tipo assim, um grau do tipo, esse tipo de famoso ser atingido me deixa mais tranquila do que esse tipo de famoso ser atingido? Não, eu não me incomodo com ninguém, eu não quero fazer média com nenhum deles. Você não quer fazer média? Não, não quero, não quero. Não quero ser fazer média e não quero ser amiga de famoso, porque é mentira, né, essa amizade. Você acha que o cara que tenta muito... Mentira, né, gente? Mas por que você não sei... Claro que tem um outro que a gente sabe que é mais gente boa, assim, mas de uma geral eles querem calar a nossa boca, né? Mas você acha que tem uma visão sua de ressentimento assim, do tipo assim, Caramba, não tem como ninguém ser meu amigo, eu sou chata pra caramba, eu falo mal dos caras, como é que esse cara vai ser meu amigo? Eu quase engolhei a colher. Eu engulo a colher. Como é que as pessoas vão ser amigas minhas? Como assim? Não entendi. Do tipo assim, porque assim, eu conheci você há um bom tempo já, a gente já bateu papo na Record, quando eu trabalhava lá, e você é uma pessoa agradável, você não é uma pessoa tipo, meu Deus do céu, chegou a Fabiola insuportável, falando mal de todo mundo. Não, você é uma pessoa de boa. E tem gente que pode olhar e falar, pô, ela é uma menina legal. E tem gente que tá, obviamente, querendo te agradar por interesse do tipo, cara, eu tô traindo muito minha mulher e vou ser muito amigo dela pra ela não falar de mim. Porque se ela descobrir, já era, né? Como é que você visualiza isso? Como assim? Eu não entendi direito. Faz de novo. A terceira vez. Você acha que não dá? O que é isso? Você acha que tem o... Você tá perguntando se tem o interesseiro? Não tem chance de algum famoso ser seu amigo? Ah, sim, tem. Entendi o que você falou. Agora. Tem que pegar no tranco. Agora quer que eu diga por que não dá pra ser amigo dela? Não dá. Ela não entende a gente. Tem. Não, tem porque, assim, quantos famosos já não me pediram, assim, não dá essa história, por favor, você vai acabar com a minha vida. E eu não dei a notícia. Isso daí não é fazer uma média? Mas não, eu fiquei com pena mesmo. Por que pena? Qual, qual, qual? Porque no fundo, no fundo, eu tenho o coração. Ah, esse é o lado de achismo que a gente vai fazer. Com certeza deve ter uma audiência aqui que não é do achismo e deve estar vindo por você. Vou explicar. O achismo é o lugar onde eu, ignorante que sou, vou fazer as perguntas mais imbecis do mundo, porque eu não tenho muita noção do que você faz. É exatamente isso. Acho que o público tem as mesmas dúvidas que eu tenho. Você tem pena, às vezes, você tem um coração, o que leva você a ter pena de uma pessoa e de outra você a falar, mano, não tenho pena. O que que faz, assim? O que que é esse lugar? Porque você tem que avaliar o tipo de notícia, entendeu? Por exemplo, tinha outro dia uma famosa que tava com câncer, aí a pessoa próxima pediu pra não dar a notícia porque ninguém da família sabia ainda, e aí eu falei, não vou dar, e mesmo assim eu não gosto de dar notícia de doença sem a pessoa querer confirmar. Aí eu falei, não, aí eu fiquei com pena, porque aí é, né? Eu vou fazer o contrário, todo mundo faz a pergunta, qual o limite do humor? Aí eu pergunto, qual o limite da fofoca? Eu acho que o limite da fofoca é você, não acho que tem que, ai, doa quem doer, eu descobri, eu tenho que dar notícia de qualquer jeito, a gente tem que ter um, a gente tem que dar uma peneirada, você tem que, por incrível que pareça, quem vê eu falando isso, ai, mentira, ela não peneira nada, ela não filtra nada, eu falo, sim, eu filtro, sim. É que eu não quero ficar divulgando muito isso, eu adoro minha fama de má. Então, você tem uma fama de má, você tem um... Deixa essa fama, já tem mesmo. É, mas tudo bem, isso já te incomodou em algum momento? Não, não, porque eu sei que eu não sou má, eu só sou jornalista e quero dar notícia. Como eu dou notícia de famosa, eu podia ser jornalista de política, podia ser jornalista de economia, podia ser jornalista de esporte, eu ia ter que dar notícia do mesmo jeito. Inclusive, antes de começar aqui, a gente estava até discutindo isso, assim, que na minha opinião, todo jornalista é um fofoqueiro. Somos tudo fofoqueiro. Porque o cara, quando ele... Tudo bem, é que existe tipos de ética no jornalismo, tem um cara que ele é fofoqueiro e ele confirma uma história, uma fonte e tal, ele é tipo uma fofoca com, digamos, uma chancela, e tem um cara que... Porque quando o cara fala assim, ah, parece que o Lula fez isso, não deixa de ser uma fofoca, né? É, mas tem que ser... Pra você dar, assim, a notícia, só não parece, não parece, é complicado. Você tem que ter uma... Às vezes eles não confirmam, a maioria das vezes eles não confirmam oficialmente. Tá, mas você... Aí você tem que descobrir com outras fontes, né? Você faz uma parada que eu chamo de malandragem maravilhosa. Eu li a tua coluna, obviamente, porque, porra, a gente é movido. O brasileiro... Eu sou fofoqueiro do cacete. Todo mundo é, Zé. Eu não. Quem tá vendo aqui, você acha que tá vendo o quê? Pra entender o jornalismo de fofo... Todo mundo aqui é fofoqueiro. Todo mundo é fofoqueiro, você, todo mundo é. Todo mundo tem curiosidade de saber da vida alheia. Todo mundo. Sabe por que todo mundo é fofoqueiro? E eu vou falar, mais uma vez, parafrazendo um grande livro, que eu tô lendo o livro, não tô ouvindo o Big Brother, eu li o livro. Começa o Big Brother, eu li o livro. Acaba o Big Brother, eu fecho o livro. Pra onde eu olho? Olha pra mim. Que eu tô emagrecendo, porra, olha pra mim. É... Tem um monte de câmera. Nossa, você não tá acostumada, né? Na Record é só um cara. Você pensa que eu não me atrapalho lá? Eu vejo. A mesma... Tantos anos eu continuo me atrapalhando? Não, mas olha pra cá. Ali tá... Finge que o Michael não tá... Não vai olhar pra nada. E uma parada que eu lia no Sápis, ele fala assim, que a fofoca foi o início da civilização. Olha. Porque as pessoas... O que que tem? A pessoa se protege através da fofoca. Então o cara falava, pô, não vai com aquele cara não, que aquele cara ali ele vai te matar. A coisa vai indo e a civilização ela vai crescendo através disso. E às vezes o cara nem ia matar, né? Nem ia matar. É só uma fofoca. Mas uma coisa malandra que você sempre fez, que eu gostava, eu falava, mano, a Fabiola é muito filha da mãe. Ela não escrevia assim, ó. Faustão... É... Agora vou falar uma parada que a galera vai pensar mesmo. Mas Faustão comia as bailarinas. Não escreve isso. Ela escreve assim, um apresentador famoso, com uns quilinhos a mais, comia... Meninas que dançam. E a galera no comentário fala, é o Faustão, é o Faustão. Então praticamente assim, não foi eu que tô falando, quem tá falando é o público. Você fazia isso pra fugir de certos processos, você... Como é que é que funciona a cabeça? Ah... E também, porque eu não tinha como provar. Como eu vou provar? Mas isso não atrapalha? Tem coisa que você tem certeza absoluta que é verdade, como você vai dar sem prova? Mas tudo que você dá, no sentido de matéria que eu tô indo dizer, é no sentido de certeza absoluta? Ou você já comenteu alguma gafe do tipo, puto, eu falei uma, Maurício, que depois eu vi que eu caguei, na verdade, o cara não tava atraindo a mulher, era a prima dele que ele botava o pinto. Não, eu não me lembro de ter dado uma gafe assim. Claro que eu não sou perfeita, eu posso errar, ninguém é perfeito, né? E se eu errar, eu corrijo, e se eu precisar, eu peço desculpa. Mas eu não lembro de ter dado alguma coisa assim, que não era. Não tô me lembrando agora, né? Tô falando o que eu não posso ter feito, mas eu não tô me lembrando agora, assim. E qual celebridade, dessas todas que você já falou nesses anos de carreira que você tem, ficou mais puta com você? Teve alguma em especial? A Flávia Alessandra, inclusive, ela ficou brava comigo, com o Léo Dias, com outros jornalistas, porque a gente começou a dar as notícias de que ela tava brigando com a Antônia Fontenelle por causa da herança do Marcos Paulo. Ela representando a filha dela que ela tem com o Marcos Paulo. Aí ela ficou muito brava, ela foi lá, me processou. E aí ela pediu pra eu... Ela fala pra todo mundo que eu fiquei impedida de falar dela pela justiça, bloqueada, é... Proibida de falar o nome dela por seis anos. Mas não é verdade isso. A verdade é doze. Não, a verdade... Já se passaram esses doze anos, por isso que eu tô falando. A verdade é que ela chegou na hora lá na audiência e pediu pra... Ai, eu não quero que ela fale mais de mim. Aquele jeito que elas vão... Elas vão na audiência, todas elas... Depois eu vou te dar uns exemplos aqui. Elas vão com uma roupinha bem simples, sem maquiagem, com o cabelinho todo desmanchado, assim, que nem o meu, porque eu sou desmanchado, eu não gosto de me pentear, com o cabelinho todo desmanchado, você olha, assim, quase... Teve uma que foi com o olho vermelho de choro, não sei se... Nem o Nayara Azevedo agora no Big Brother. Eu não sei o que ela tinha feito com aquele olho vermelho exatamente, mas tava com o olhinho de choro, assim, sabe? Pra poder ficar... Ficarem com pena delas na hora da audiência, né? Pra passar por coitadinha. E aí, ela pediu que não queria que eu ficasse seis anos sem falar dela, do marido dela, lá, o Otaviano, e da filha. Ai, gente, na hora eu olhei pra janela. Tava um céu preto. E caiu uma chuva lá no Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou ficar presa aqui, até que horas? Depois eu não posso voltar pra casa, vai fechar aeroporto. Eu quero ir embora, eu quero ir embora logo daqui. Eu falei, aí eu faço o acordo. Aceitei. Eu aceitei fazer o acordo. Eu não fui proibida judicialmente de falar dela. Foi um acordo que foi feito de eu ficar seis anos sem falar dela e da família dela. Agora já liberou, tanto que você já tá falando. Agora já liberou. Nossa, eu fiquei seis anos, você não tem noção. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, fiquei com depressão. Ah, vai, por favor, o que falta fazer na minha vida falar de Flávia Alessandro, né? Mas tem pessoas que têm mais poder do tipo assim, se fosse de uma outra pessoa que você falasse, talvez você pudesse ser, sei lá, pagado uma, uma, sei lá, uma cesta básica, uma coisa do tipo. Tem, no mundo das celebridades, você já passou por vários processos. Como é que você vê assim, cara, tem gente que não posso nem falar, que se eu falar eu vou me enferrar. Ai, não, eu não tenho medo. Não tenho medo, porque eu tenho que falar. Se eu tiver a notícia, tiver certa, tiver comprovada. A história da Flávia Alessandra, tudo que a gente deu de notícia dela, não era mentira. Tá. Não era mentira, ela processou a mim, um monte de gente ela processou. Mas não tem gente que você tem medo assim? Mas não é, a gente tava falando a verdade, é que ela quis implicar e foi lá e processou. Mas você não tem medo assim, por exemplo, eu conheço bastante artistas, eu sei que alguns artistas, eles são, digamos assim, tipo a Flávia Alessandra, pô, ela tem a galera dela, que ela é muito querida, tem advogado e tal, mas tem cara que fala assim, mano, eu que você mexer comigo, eu vou ligar pro meu amigo da favela e vou matar sua família. Ué, mas quem seria essa pessoa? Não sei, deve ter gente nisso, porra, pelo amor de Deus, Carnaval da Globo, você vê os caras lá, porra. Eu não tô sabendo de nenhum desse. Ah, vou te contar um babado, minha amiga. Mas não tem gente assim, não, mas assim, do tipo de ameaça, de morte, porque assim, Ah. Não, nunca teve ameaça de morte. Você nunca recebeu? Não. Nunca recebeu um... E se eu receber, eu vou lá e vou falar, eu vou tornar público. Uia. Vou deixar quieto. Você tem muito processo? Eu vou ficar com medo da ameaça agora? Você tem muito processo? Não tenho mais. Você chegou a ter quantos já? Ah, eu não lembro. Mas não tem mais agora, não tenho mais. E quem paga o processo? É você ou é a emissora? Eu não... É a resposta... Eles. Ah, a emissora? São eles, é porque... Ah, é porque senão vai ficar mais fácil pra você falar a merda. A gente tem um departamento jurídico. Aí, RedeTV, paga os meus processos, cara. Não, mas tem um departamento jurídico pra isso. Senão, como que eu ia fazer? Mas eu vou falar uma coisa. Eu quero parabenizar o departamento jurídico da Record, porque a grande maioria eles ganham. É pouquíssimo que perde, quase nada. Mas tem uma coisa do tipo assim, ó, não fala do, sei lá, do cara da Record. Sei lá, tá lá o Rodrigo Faro comendo geral no, sei lá, o Rodrigo Faro usou crack semana passada. E você é da Record e fala, Fabiola. É, eu tenho uma fofoca do Rodrigo Faro falando nisso. Ah, dá um ponto, dá um ponto. Não, brincadeira. Não, agora eu quero. Mas eu não tenho, eu não tenho. Ele usa crack? Não. Traga. Não, não usa. Eu saiba não, mas não usa. Mas você não tem uma prazer porra, é minha emissora. Se eu falar aqui, eu posso me ferrar. Não, mas é assim. A gente já, a gente, várias vezes a gente já deu notícia de pessoas de lá. Mas, tem coisas que... Você vai ficar falando mal do local que você trabalha? Entendeu? Eu falo da rede de TV toda hora, eu tô ferrado, velho. Não, depende. Vai falar, vai falar. Você vai falar mal de quem pareceu falar. A gente tem que ter um pouco de bom senso também, né? Ao fim de atua, Icaro Silva. É! Ok, ok! O menino lá que falou do Big Brother. Eu não vou participar do Big Brother. Ah, eu vi. Porque eu leio livros. Eu vi, eu leio. E aí, teve a treta com o Tiago Leifert e tal. Mas você tem uma questão, assim, do tipo assim, tipo... Eu fico imaginando, maluco, sei lá, quem que trabalha lá na Record? O... Porra, bicho! O... Qual o nome daquele cara, bicho? O... Esqueci lá. Vai falar, apresentador. O jogo e imaginação, vai lá. O Geraldo. Ah, eu já adoro o Geraldo. Geraldo passando lá toda hora com três minas. Fala, você não vai falar de mim? Ah, mas eu faço fofoca do Geraldo. Faz? Porque uma vez ele tava lá com a... Hoje foi jantar alguma coisa assim com a Geise e a Ruda. Eu falo, faço fofoca do Geraldo, sim. Quem disse que não? Peraí, essa fofoca é boa. Geraldo tava pegando a Geise. Ai, Geraldo, desculpa, falei. Pronto, falei. O Geraldo tava pegando. Geraldo balança? Ele nega que pegou. Mas foi jantar. Ah, porra, foi jantar, pegou? Desculpa. Eu acho também, mas ele nega que eu vou fazer. Ainda mais que a idade que se tem, né? Deve ser um cara de uns seus 50, 40 e poucos anos. Ela não vai sair pra jantar com a minha barra. Peraí, velho, isso é importante. O Geraldo pegou a Geise. Eu não sei se ele pegou. Pegou, falou, falou. Eu acho que pegou. Betinho, falou. Eu acho que pegou, mas ele nega que pegou. Quem que a Geise já pegou? A Geise? A Geise já... O que eu saiba, acho que ela já ficou com... Não, deixa aqui. Ué, 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 ué. Cadê? Eu acho que a Geise já ficou com o Marquinhos, que faz a cobra Judite. Quem que é? Eles moravam perto. A cobra? É tipo o xaropinho, caralho. A Geise, a Ruda pegou um xaropinho da Recorra, caralho. Então, Geise, desculpa se você estiver vendo. Eu acho que pegou, porque eu vi um zum, zum, zum. Eu só, entendeu? Eu não tenho certeza absoluta. Eu não quero mais perguntar. Eu ia falar umas perguntas. Você está vendo como eu faço com fofoca do pessoal lá? Faço. Faz. Quando eu sei, eu faço. Ah, mas você fez a fofoca da serpente, porra. Verdade. Falei do Geraldo também. Fala da Ana Hickman. Vai, rápido. Ana Hickman. Mas eu não tenho nenhuma fofoca da Ana Hickman. Eu vou inventar agora. Fabiola, Ana Hickman, aquele dia lá. O quê? É. Vai que ela solta. É verdade. Ela peidou, mas não sei. Não tem fofoca da galera. Nela, não. Tá. Quem que... Como é que fica o seu critério sobre qual fofoca eu vou dar? Porque assim, Maurício Meireles está traindo a mulher. Isso é importante ou não? Você é casado? Sou. Mas você trai. Não, eu tô dando exemplo. Tipo assim, Maurício, chegou em você assim, cara, o... É, mas eu tenho que ter fofo, né? O Tangerina, o Tangerina, que foi ator coadjuvante de Malhação, foi pego traindo a mulher. Aí você fala, isso... Ah, não. Aí não vale. É isso que eu tô falando. Não vale. Qual que é o critério? Se for desconhecido, não tem graça. Mas como é que você sabe que é desconhecido? Porque hoje em dia tem o TikTok. Aí tem fulano, tem 30 milhões de seguidores. Você tem que ver o público. O seu público da internet, o público ligado mais à internet, de repente vai saber quem é, quem faz TikTok. Mas o nosso público ali que vê televisão, às vezes não sabe quem é. Mas você tem uma analista, assim, do tipo assim... Eu tenho que explicar. Por exemplo, se eu for falar desses influencers aí pro nosso público, eu tenho que explicar quem é. Tem que explicar quem é. Seu negócio é Marieta Severo. É, mais essa linha. É mais essa linha. Fala uma da Marieta Severo. Da Marieta. Não tem, né? Maravilhoso. Marieta Severo de desesperada. Vamos lançando os nomes. Tô louca pra uma fofoca da Marieta Severo. Mas isso que eu queria entender, assim, você faz as fofocas, você tem uma espécie de cúpula de pessoas que falam assim pra você, Fabiola, eu sei que você... Porque assim, você tá há quanto tempo já na TV aí? Uns 10, 20 anos já quase, né? Fazendo essa área, sim. 20 anos. 20 anos. Mais de 20 anos. Só que tem coisas que você fica ultrapassado. É normal. Tem novas celebridades. Não, mas tá tendo um monte de novas... Subes, né? Tudo bem. Hoje em dia não tem mais celebridade. Subes. Né? Aí como é que você fala assim, cara, a GQI? Vale uma fofoca ou não vale uma fofoca? Tem que explicar. Outro dia a gente falou uma coisinha da festa dela que eu não lembro o que foi, a gente teve que explicar. Ela é uma moça famosa nas redes sociais, ela é conhecida na internet, ela é influência, influenciadora digital, aí eu tenho que explicar. Mas eu acho que isso aí já caga fofoca. Quando a gente deu nota... Caga fofoca. É. Caga fofoca. Então, mas por isso que a gente evita, porque... Você não sabe essa última do Nicola Silva, hein? Ele que foi garçom 3 da... É, do Gigamate. Porra, o cara fala... Da indomada. É, o cara foda-se quem é. Agora, é, tem que explicar. Quando a gente foi falar da Gabriela Pugliese lá, que ela deu aquele show que ela deu lá por causa da Covid, lembra? Lá em 2020, que ela fez festa. Foda-se a vida. Ela disse isso mesmo. A gente teve que explicar quem ela era. Porque falar... Liga pra tua mãe agora. Vamos ligar pra nossa mãe, todo mundo aqui. Mãe, quem é a GQI? Quem é a Gabriela Pugliese? Nossa mãe, eu tô falando. Sim, sim. Agora, a minha sobrinha, de 18 anos, sabe quem é. Só que o seu público da TV, ele é um público mais, digamos, televisivo mesmo. Ele não tá muito no que tá rolando nos bastidores. A nossa mãe, a nossa tia, a prima da nossa mãe, elas sabem mexer no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. No Instagram. Mas elas não sabem muito bem. Se eu olhar lá, quem minha mãe segue no Instagram? Outro dia, eu vi ela seguindo o Luiz Miguel, que canta aquelas músicas. A Luiz Miguel? É. Ela segue o Roberto Carlos. Entendeu? A nossa mãe não vai seguir a GQI. Será que a nossa mãe já tá seguindo o filho do Faustão? Não. O filho do Faustão é um cara de TV já, hein? Não, para. Tem dois dias de TV. Qual fofoca? Tem fofoca. Tem fofoca do filho. Eu não sei. No dia da estrela, ele apareceu de bigode, depois tava sem bigode, né? Tava gravando. É. Mas essa é uma grande fofoca. Não é fofoca. Acho que o cara... Eu tenho fofoca, você sabe de uma fofoca minha? Sua? É. Pode falar. Ainda não. Não teve nada? Falou Maurício, meu... Não. Tô tão irrelevante. Depois você pega meu telefone. Agora não é, porque você toma cuidado. Você não vai fazer que nem o Adinei, que vai lá e pega outra na meia da rua. Não, a mina que eu comi, eu levei no flat. Claro, você tem que pegar escondido. Eu levei no flat. Não, tem que ter seriedade. E o porteiro é meu brother. A Emily não merece ser muito isso. E eu levei ele pra comer a mulher. Tem que fazer direito. Entendi. Não pode dar vacilão. É, tem que respeitar a tua mulher, pô. Não vai trair pra ela saber. Não, trai no flat. Trai bem feito, entendeu? Ele agradeceu o pessoal do prédio aí. Vivendas. Vivendas do Maracujá, obrigado. Não, mas é... Eu acho que também eu não sou relevante. Mas tem uma coisa do tipo assim, você fala, mano, essa pessoa, se eu dou fofoca, é bomba. Tem algumas pessoas que você fica buscando encontrar. Porque tem um top 5 de pessoas que rendem. Quem são esses top 5? Você fala, puta, chegou aquela pauta que o Brasil quer ver. E não é tipo Carlinhos, Garçom 3, da novela A Indomada. Ah, por exemplo, a Marina Rui Barbosa. É boa de fofoca, né? Ela se faz de santa como se ela fosse a Maria Imaculada, né? Tô sabendo que não é. Como se ela fosse a... Mas a gente sabe que não, né? A gente adora dar umas fofocas da Marina. Mas depois ela vai lá e faz a crocarinha. Ah, ela fica brava. E por que as pessoas têm interesse pela Marina Rui Barbosa? O que você acha que... Ah, ela, a Bruna Marquezine. Por quê? Ah, eu não... Eu queria fazer uma pergunta psicológica. Qual o interesse das pessoas nessas pessoas? Porque assim, tem a Cláudia Raia, tem várias... Cláudia Raia também é uma pessoa que dá... Não, eu sei, eu sei. Mas digo assim, mas por que a Marina Rui Barbosa foi quem você citou? Por que as pessoas têm uma atração pela Marina Rui Barbosa? Porque eu sou leigo nesse assunto, eu não entendo. Porque ela é uma pessoa muito conhecida, tanto... Ela vive aparecendo na televisão, ela vive em programas de televisão, ela aparece muito nas redes sociais, ela é uma pessoa de novela e o povo que aparece em novela... Eu acho que não, hein? Por que você acha? Eu acho que é exatamente porque ela passa uma imagem de pureza. Eu ia falar isso também. E ela passa... Eu ia falar isso. Além de tudo, ela passa uma imagem de... Ai, aquela coisa, menina perfeita, tudo bonitinho. Será que esse não é o grande algoz? Aí depois chega na hora, a gente vê que não é bem assim. Aí o que acontece? O povo tem curiosidade de saber. E qual será a próxima? É minha teoria que você cria o seu próprio algoz. Eu vou explicar. Porque eu penso assim, às vezes eu vejo algumas influências falando assim... Ai, meu, eu odeio quando criticam que eu tô gorda na internet, meu corpo é do jeito que eu tô. Mas eu falo, mas filha, durante dois anos você tá saindo na boa forma falando detox, o jeito de ter o corpo perfeito, o corpo perfeito... Photoshop, né? Aí quando você engorda, as pessoas vão falar... Ei, peraí, você engordou. Você engordou. Você vende... A mesma coisa quando a pessoa tá mais gorda, emagrece, olha, ele emagreceu, olha, ele engordou, o pessoal repara tudo. Mas ninguém fala se a Maju engordou e emagreceu, ou ninguém fala se eu emagrecio e engordei... Porque ela não fica mostrando o corpo. Exatamente. Ela não vive do corpo. É isso que a gente tá falando. É o que eu tô falando. Se eu sou um cara que fala assim, cara, eu faço piada com qualquer coisa, e aí chega um dia eu não faço piada com alguma coisa, as pessoas vão me cobrar, porque eu vendi um conceito... É verdade. E aí esse conceito, ele é rebatido. O que eu acho que as pessoas têm de interesse... Aí que vem um papo que eu quero bater com você. É, as pessoas têm muito interesse na falha de quem se diz perfeito. Então, exatamente. Eu diria mais. Humanidade, talvez. Porque essas pessoas parecem ser muito pouco humanas, pessoas que não erram, assim. É, então você meio que espera a falha de alguém que se diz perfeito até pra você se sentir mais realizado. É, pra mostrar a gente como a gente. Ela erra, eu também erro. Então, o grande problema... Tô te defendendo. O grande problema das pessoas que criticam você, na verdade, vem delas em criar uma imagem de perfeição. Porque se elas criam uma imagem de perfeição... É, mas eu tô aqui pra quebrar essa imagem, porque eu não gosto de hipocrisia, não. Pois é. Se eu descobrir que não é santa, eu falo mesmo. Não tô nem aí. Pois é. Porque se a pessoa não fosse... Por exemplo, Anitta. Não que eu tô julgando. Eu não tô julgando. Não concordo. Isso é o meu trabalho. Eu tenho que contar o que os famosos fazem. Por exemplo, Anitta. Anitta nunca vendeu que ela é uma menina que não fica com muita gente. Pelo contrário. Porque Anitta não é hipócrita, né? Exatamente. Anitta não é hipócrita. Eu gosto muito dela. Ela sempre vende a imagem dela, tipo, eu pego o memo, geral, isso aqui e lá. Aí, quando ela tá namorando alguém, eu sei que rende uma fofoquinha, mas não tem tanta importância quanto alguém que se diz virgem e tá metendo o rodo por aí. Você concorda com essa minha análise ou não? Tipo, uma pessoa que declaradamente é pegadora, fica com alguém e você fala, porra, mais um que ela tá ficando. Mais um que ela tá ficando. Nem tem graça. A não ser que ela... Quando ela começou a namorar o Pedro Scubi, que acabou virando um cara, de certa forma, famoso, graças ao namoro com a Luana Piovani, aí virou notícia. Ah, Anitta tá namorando o Pedro Scubi. Agora, se ela pegar qualquer um desses aí que não é tão conhecido, não tem graça. Tá. Novo namorado Anitta, tá, tá, e aí? Entendi. Eu vou falar de uma amiga minha, a Tata Werneck. Você teve uma cena com ela, que eu dei uma lida, você falou assim, cara, que ela teve uma treta com a sogra, uma coisa do tipo. Teve mesmo. E a Tata ficou meio... Ah, mas é que a Tata é chata, não pode falar nada dela. Ela pode falar de todo mundo. Quando fala dela, pior que eu achava a Tata mó legal antigamente. Mas a Tata é legal. Mas ela mudou, ela mudou. Mas eu já não sei a questão de jornalismo, mas a Tata é muito legal. Ela mudou. Mas por que você acha que isso... Isso que eu queria entender. Por que que essa notícia... Eu queria fazer as pazes com a Tata uma hora, se ela quisesse. Ah, vocês estão brigadas. Claro, eu não tenho raiva dela. Só que o problema é que ela, quando fala dela, ela fica irritadinha. Só que ela fala o tempo todo o que ela quer. Ela acha que só ela tem liberdade de expressão, mais ninguém. Então, mas o que eu queria entender é o seguinte. Quando você fala do sogro dela, da briga, não sei o quê, uma coisa familiar e tal, por que que esse tipo de notícia, você fala, isso vai dar resultado. É pelo nome Tata ou porque tem uma coisa por trás, tipo, a Tata jamais ia brigar com alguém? Não, porque brigar com sogra é uma coisa que chama atenção, né? Olha, brigou com a sogra. Ah lá, ela e a sogra não se dão. Então eu estou entendendo a sua cabeça. É um assunto que chama atenção. E a Tata é uma pessoa conhecida. Já sei o que você está querendo dizer. O que cria, talvez, a sua pauta, o que faz você falar, isso é assertivo, é quando a celebridade, ela sai desse patamar de figura perfeita e ela comete os mesmos erros que todo mundo comete. Briga com a sogra, trai, está em dívida. São notícias que você dá muito. Eu tenho um pouco de pena de dar dívida. Às vezes a gente dá. É notícia, acaba dando. Mas eu tenho um pouco de pena, porque a pessoa... É difícil a pessoa estar devendo o que quer. Muitas vezes a pessoa está devendo porque ela está numa situação difícil. Aí fica um pena. Porque dívida não é uma coisa fácil, né? Sim, sim. Agora, esses dias presentes... Mas você sabe que vai dar view. Vai acabar dando. Porque é uma coisa que está relacionada ao quê? A vida mundana. Aqui todo mundo, mundo, gente está devendo. Porque o que a celebridade faz? Ela quer sair do mundano. No fundo, no fundo, quando ela se torna celebridade... Não estou falando da atriz. Ela quer ficar naquela coisa do glamour. Não estou falando de atriz. Não estou falando de artista. Estou falando de celebridade. Eu não sou celebridade. As pessoas são celebridades. Algumas pessoas são celebridades. Então a celebridade, ela está num posto de tipo assim... Estou acima do que é o mundo cotidiano. Quando você traz ela para o mundo cotidiano, isso vai gerar um clique. Eu imagino que é um pouco assim que você fala... Cara, aquele cara que é... Roberto Carlos, porra, no graal comendo frango... Para mim é uma puta foto. Tipo aquela nota do Caetano que achou uma vaga no Leblon. É, isso gerou. E é uma bosta, mas é louca. Mas outro dia acabou a gasolina do combustível do carro do Roberto Carlos, né? Aí, estou falando. Isso é maravilhoso. Quando acaba a minha, ninguém fala. Eu amei o da rua. Aí a informação que a assessoria dele deu foi... Ah, ele... Os carros dele estavam parados na pandemia. Os carros. Aí ele pegou um carro lá qualquer na garagem, saiu, não percebeu que estava sem combustível. Ah, hoje eu vou sair com um S. Aí ele vai ali no... Você viu como a gasolina está cara, mano. Até o Roberto Carlos não conseguiu abastecer. É, está cara. O navio dele não para, o carro para. É, o navio dele consegue. O navio dele não para. Você já teve casos de celebridades que você esculachou e depois você falou... Cara, me arrependi porque ele era muito gente boa. Ele veio conversar comigo. Ah, não me arrependo muito, não. 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 Mas você falou muito porque você já se arrependeu um pouco. Deixa eu ver. Eu sempre falo de um cara que eu me arrependi, mas, na verdade, eu não esculachei ele. Eu dei uma nota que não era nem... Não era uma nota mentira, não era nada... Não era nada... Eu não tinha como provar, mas eu tinha informação de fonte próxima que o Alexandre Borges e a Júlia Lehmert estavam em crise no casamento. Mas isso já faz bastante tempo. Depois a gente viu que era verdade, né? Eles se separaram. Mas, quando eu dei essa nota, acho que eles ainda estavam tentando descontornar o casamento. Porque ficaram anos ainda depois juntos. Eu dei lá atrás. Acho que era a primeira crise, vamos dizer. Na verdade, é um belo spoiler. Sempre você pode... O cara casou, você já fala, tá em crise porque em algum momento vai ter também. Não, é, já é spoiler de lá na frente. Ó, um furo! Acertei! Aí, ele ligou pra mim lá no jornal. Trabalhava no jornal, no jornal agora. Ele ligou lá e pediu se eu podia, por favor, não dar mais essa nota porque ia prejudicar a família dele. Tinha o filho dele pequeno na escola, não sei o quê. Aí, eu não dei mais. Eu esperei. E eu fiquei sabendo depois de uma outra crise dele. Aí, eu esperei, assim. Fiquei quieta. Não esperei, não. Não que eu esperei que se separaram. Não desejo que eles se separem. Sim, sim. Não vai mudar nada na minha vida. Claro. Mas aí, eu fiquei quieta. Não falei mais nada. Eu falei, tá bom. Não dei mais nota. E aí, depois de um tempo, eles se separaram. Aí, eu dei a notícia da separação porque aí já era confirmado. Mas quando toca o seu telefone, fala, Miguel Falabella e Santana... Sabe assim, tipo, como é que é se falar puta que parei? Aí, já vem bomba, né? Se ligam todo dia? Não, não ligam assim. Mas todas as vezes que ligavam, era... E como é que a sua... O que eu fiz, hein? O que será que eu falei? Já às vezes eu nem lembro do que você falou. E como é que é a sua forma de lidar com isso? Porque é xingu... Se for educado, eu sou educado. Se for mal educado, eu vou deseducar o telefone. Não sou obrigada a ouvir grito. E já aconteceu de alguém te... Já aconteceu. Não sei se ele vai lembrar. Hoje, eu gosto muito dele. Me dou muito bem com ele. Uma vez, o João Kleber ligou bravo pra mim no jornal. Não sei se ele vai lembrar disso. Eu já encontrei com ele várias vezes depois disso. Acho que a gente nunca conversou sobre isso. Tinha esquecido até. Você me lembrou... Você me pergunta agora, eu me lembrei. Uma vez, ele ligou bravo comigo. Não lembro por que, que nota que eu dei. E aí, depois ficou tudo bem. Era pegadinha? Não era. Fala o que você perguntou. Eu ia perguntar. Você tem uns grupinhos lá? Sabe que chegam as notícias? Cara, tava escrito aqui o que eu ia falar. Eu queria saber quais são suas fontes pra você saber que um casamento tá numa crise. Porque é uma coisa muito interna. Uma pessoa muito próxima, né, às vezes. E as pessoas, elas têm contato com você? Tipo, as babás têm contato com você? Eu já tive com o babá. Já tive com o babá da casa da... Não, deixa quieto. Já tive, não. Não posso falar. Ah, tudo bem. Eu não ia falar. Mas eu ia falar da situação. Mas se eu falasse da situação, já iam saber quem é. Eu não posso. Não, mas me explica. Agora eu quero entender o seu trabalho. Porque assim, você é uma jornalista. Você tem fontes. E hoje a internet é uma puta fonte. Inclusive de fake news, inclusive de verdade. Obviamente você vai lá e vê tal. Mas antigamente, quando você trabalhava, você trabalhou em jornal, né? Você fez muita coisa. Eu imagino que era uma coisa mais inloco. Você ia lá, pegava informação. Hoje, a internet inteira... Isso que eu quero saber. Você recebe mensagens na sua DM? É lotada? Eu recebo, mas eu não... Como é que você filtra? Claro, porque pode ser uma pegadinha. Alguém querendo passar uma coisa errada pra ver se eu vou dar. E outra, não só isso. Eu não vou dar se eu não tiver certeza, porque muitas vezes onde a fumaça é fogo. Mas às vezes é uma informação equivocada. Eu tenho que ir lá ver se é aquilo mesmo, né? Mas, por exemplo, vamos lá. Você falou de uma coisa de pessoa, né? De família. Uma coisa ali, pessoal. Fulano... Uma coisa de traição que, porra, todo mundo viu no bar. Outra coisa é, porra, tá tendo uma crise conjugal. Se é uma crise conjugal, é uma informação muito interna. É um... Sei lá, é um porteiro. É uma babá. E como é que essas pessoas entram em contato com você? Ou é você que entra em contato com essas pessoas? Não, às vezes eu já conheci alguém próximo da família mesmo. Já conheço alguém. Ou alguém... Alguém que conhece alguém... Por exemplo, vai. Estou tentando lembrar um negócio aqui. A Débora Seco, quando ela começou a chamar na internet... Ela que chamou na internet. Ela conheceu por meio de pessoas em comum, nas redes sociais. E ela que chamou aquele Hugo Moura com quem ela está casada agora. Ela que chamou ele. Ela foi até um... Ela deu em cima do cara. Deu em cima do cara. Normal também. Normal. Tá bom. Aí eu fiquei sabendo depois que ele tinha por meio de uma pessoa... Um amigo meu era amigo da ex-namorada dele. Ele tinha uma namorada de muitos anos. Ele tinha essa namorada. Quando a Débora Seco foi lá chamar ele pra ficar, pra sair, pra conhecer. Aí ele largou. Ele terminou o namoro com a namorada de anos. Pra ficar com a Débora Seco. Como que eu fiquei sabendo disso? O meu amigo era amigo dessa namorada. Entendeu? Às vezes é assim. Mas, por exemplo... Tô com você num bar. Tô lá conversando. Você tá ligada? Você tem um radar de tipo... Ou você tem um momento que você fala não, estou desligada. Não estou trabalhando. Não desliga, não desliga. Não desliga, né? Tô lá com você num bar. Aí eu tô aqui com você. Aí eu falo assim, bicho... Sei lá, tá eu, você e o Marcão. A gente tá batendo papo. Aí eu falo, Ih, Marcão, você viu aquela última lá do Vitor Sarro? Vou botar um cara aqui que é irrelevante. Você viu aquela do Vitor Sarro? Ih, Vitor Sarro, ixi, rapaz, agora tá tudo não sei o que, numa situação tal. Você sabendo dessa informação, você já ouviu ali de sopetão, você vai atrás de descobrir essa informação? Ah! Aí eu vou ver se eu conheço alguém ligado a ele ou alguém ligado a alguém dele aí pra tentar descobrir, né? Aí você vai fazendo o seu caminho. Claro. E você nunca liga pra ele? Ah, não. Depois, lá no final de tudo, a gente acaba ligando pra pessoa, claro. Agora, uma vez, uma coisa que aconteceu, eu tava na... Tem aqueles camarotes de cervejaria no Carnaval do Rio de Janeiro. Aí eu tava lá no banheiro, aí eu escutei, ah, né, né, aquele jeito dela, a Suzana Vieira entrando. Não tem como não reconhecer a voz Suzana Vieira. E ela tava fazendo novela com a Renata Sorrá na época. Ela tava metendo, descendo a lenha na Renata Sorrá. Eu escutei tudo. Aí o que eu fiz? Tinha minha bolsinha, já peguei meu bloquinho, né, sempre... Numa época não era, época de celular, né? Sim. Pena que não era época de celular, senão tinha gravado tudo. Aí tinha até a prova. Anotei tudo, tudo no meu bloquinho, a frase certa que ela falou pra eu não esquecer depois. Depois, no dia seguinte, eu dei a nota na minha coluna no jornal. O que ela tava falando, a Renata Sorrá? Ah, ela tava falando... É, não lembro agora exatamente. Se eu procurar aqui, eu até acho. Se eu procurar aqui, porque tem a coluna Zapping, ainda tá... Eu acho que a Suzana Vieira foi com a cabeça de sair na Fabiola Raip. Ela não sabia que eu tava no banheiro? Ah, mas não sei. A pessoa chega no lugar público e fala, e a Renata Sorrá, hein? Que porra, invejosa, porra. Mas eu vejo muito ela fazendo isso. A Suzana Vieira é a pessoa que fala alto. Fala da Renata, eu vou procurar agora aqui. Ela fala alto, ela tava falando... Como que ela vai imaginar que tinha uma jornalista enfiada dentro do banheiro, aí eu esperei... Eu esperei ela... Ela... Aqui. Suzana Vieira é flagrada falando mal de Renata Sorrá em banheiro. É verdade. Eu tava lá, quer ver? Ah. Ah, você quer ler? Não precisa, né? Deixa eu ler. Suzana, ó. Durante a entrevista... Aí ela tava falando mal porque as duas estavam de... As duas estavam disputando na novela quem aparecia mais, quem tinha mais destaque na novela e aí tava um pé de guerra lá e aí ela tava falando mal da outra. Enfim. Tá aí, depois procura aí, é mais fácil. Entendi, entendi. É... Eu tenho que procurar na minha nota original, depois eu acho. Agora eu fiquei curiosa pra lembrar. tem muita gente que te liga pra te dar notícia como se fosse fofoca, mas é uma promoção? Ah, tem. Tem. Aí você percebe que é, tipo... E quando eles pedem pra você pagar o jabá pra eles? Tipo, ah, a Flana tá indo na clínica tal, você pode dar o nome da clínica? Não pode, né? Ah. Entendeu? Não posso. Cada um paga seu jabá. Vai lá e paga seu próprio jabá. Mas não é por mal. Não posso ficar dando nome de clínica, nome de coisa assim, nome de marca, de nada, entendeu? Entendi. E assessoria demais vai atrás de você? É, assessorias. Tem coisa... Eu entrevistei uma vez uma menina de motel no meu programa na Rede TV. Menina de motel. Que ela me contou que tem em alguns motéis uma máfia de pessoas que sabendo que tem um famoso traindo a mulher, manda pra jornalistas e tal. Chama até às vezes fotógrafo pra fazer flagra. Isso é verdade? Você já ouviu falar disso? Me dá o contato. Não tô sabendo. Opa! Isso aí eu não conheço. Me dá o contato. Ela falou pra nós. Ela falou. Tá, você não sabe disso. Outra pergunta que eu tenho. Você é uma pessoa famosa também. Não, você é famosa. Nem quero, não. Você não é uma celebridade, você é uma pessoa famosa. Não, mas não sou. Não, mas isso não é escolha tua, não. Não, é uma escolha tua. Você é? É. Mas eu não quero, não. Você é uma pessoa famosa. Você como uma pessoa famosa, você já pegou famoso? Não. Você nunca pegou? Não. Não, porque eu já tive oportunidade. Mas não vou. Não, porque não. Depois você precisa falar do cara. Como que eu faço? Mas às vezes o cara que tem um pau grande quer te pegar porque sabe que você vai falar disso. Fulano de tal tem pau grande. É, pra eu espalhar, né? O cara com pau pequeno não vai com ela. Não vai com você. Não vai, não vai. Não é besta? É. Mas assim, celebridade, mas muita celebridade já chegou em você. Não, não é assim, para. Não. Ela toda se arrumou agora, viu? Para, maldiciou. Pena que eu não posso falar, não posso falar, né? Mas você faz matéria, você poderia fazer matéria sobre você própria? Eu pra quê? Tata Werneck está com o climão com a apresentadora da Record. Fabiola Raipet. Não, não tem isso. Você nunca... Eu não quero aparecer. Eu não quero ser notícia. Mas você acabou virando. Mas não tem que ser. O jornalista não tem que ser notícia. A gente tem que dar notícia. Eu não vejo interesse nenhum sem notícia. Mas inevitavelmente você se tornou uma notícia. Você tem medo de ser retalho? Eu evito ao máximo. Você tem medo de ter uma Fabiola Raipet cuidando da Fabiola Raipet? Do tipo, amanhã você está numa... Porque você deve... Você tem uma cara que faz merda. É. Eu já fiz. Você tem uma... É mesmo? Vamos falar das fofocas de Fabiola Raipet? Não, mas agora era do Boazinha. Eu quero saber as fofocas de Fabiola Raipet. Que tipo de merda você já fez? Eu não vou falar. Por favor. Eu vou descobrir. Não. Eu tenho fontes. Não, eu não fiz merda. Já tive minhas... Eu já aprontei. Quem nunca aprontou, gente? Você já aprontou quantos carros? É. Nenhum ainda. Mas vamos lá. Fabiola Raipet, você já traiu seu namorado alguma vez? Algum namorado antigo? Antigo já. Já traiu? Atual não. Atual é do 12 anos. Tá 12 anos. Antigo você já traiu. Normalzão. Tá. Já porque eu desconfiei que ele também tinha dado uma escapada. Tá. Você já... Só por isso. Porque eu não vou... Que perguntas que eu posso fazer com o Fabiola Raipet? Eu acho que o homem merece vingança quando rola. Mas eu não acho legal o que eu fiz. Eu não tenho orgulho disso. Não, mas brigar com o sogra... Já foi, já passou. Já passou. Eu fiz, me arrependi. Drogas, Fabiola... Drogas. Roberto Cabrinho. Drogas. Fabiola Raipet, você já usou muitas drogas? Não, eu sou super pura, super... Super virgem. Puta, mentiu legal. Cuidado, hein, Fabiola. Que agora você acabou de criar um negócio... Nem beber, eu bebo. Você tá ferrada. Porque agora você falou, não uso drogas. Se alguém ver você usando drogas, vai falar, Fabiola... Por exemplo, o D2. Quando fala que o D2 tá fumando maconha, não tem nenhuma graça. Agora a Fabiola Raipet criou uma graça sobre o ato de usar drogas. Porque se você usar, a galera vai atrás. Não, eu sou de boa. Eu sou de boa. Fabiola Raipet, você já... Ah... Pra você conseguir... Mas lá vem ele que eu pergunto difícil pra mim. Você, pra conseguir informações, você já fez alguma coisa errada? Não. Nunca? Não. Nunca ameaçou? Não, de jeito nenhum. Chantageou? Não preciso disso, eu não quero isso. Por exemplo, quando a gente falou com o paparazzi, ele falou, pô, eu fiquei em cima de um galho pra pegar. Tu já fez alguma coisa desse tipo? Qual foi a coisa mais bizarra que você fez pra conseguir uma notícia? Ah, fiquei escondida no banheiro. Não, porque assim, eu fui lá no banheiro fazer xixi. Eu já tinha acabado mó tempão. Eu tive que ficar mó tempão lá escondida no banheiro pra esperar a Suzana vir a falar tudo. Sim. Isso aí foi uma coisa bizarra. Eu tenho que ficar presa no banheiro ali. É uma bobagem, mas eu fiquei... Mas fora isso, eu nunca fiz nada assim de me esconder. Ah, não. Não, por exemplo, vai, festa, camarote de carnaval. Às vezes eu ficava atrás, assim, de algum famoso tentando escutar a conversa. Ah, tá. Mas você já revirou lixo. Não, não. Nunca teve esse tipo de situação. Teve alguma, por exemplo, isso é uma dúvida que eu sempre tive em relação ao trabalho de vocês, assim, a mulher do cara desconfiada te utilizar como uma ferramenta pra descobrir alguma coisa dele. Existe esse tipo de coisa? Como se minha mulher ligasse pra você e falasse, Fabiola, dá uma investigada lá que eu acho que o Maurício... Nunca aconteceu isso, mas aconteceu um outro negócio. Uma vez a... Você lembra do jogador Elano? Sim. Ele namorava a Nívia Stelman. Aí, uma amiga minha tava lá em Santos, numa balada, e viu o Elano saindo com duas mulheres e que tava saindo ali juntos. Tava pintando um clima dele com outras mulheres, tal, tal. E aí, eu dei essa nota na minha coluna. Aí, a Nívia Stelman me ligou. Eles namoravam. Namoravam. Mas ela não ligou brigando comigo. Ela ligou querendo saber direito o que era. Falei, olha, a Nívia é verdade. Uma amiga minha viu. Eu não tenho como... Provar. Provar, porque na época ainda não era também época de celular, de foto, de vídeo, nada, sabe? Se fosse. Sim. Aí, eu falei, uma amiga muito próxima, de verdade, não é? Ela queria saber se eu tinha certeza absoluta do que eu tava falando. Porque aí, ela falou brigada pelo toque. Ela começou a ficar de olho. Aí, depois disso, passou um tempo, eles brigaram. Ele pulou o muro da casa dela. Aí, ela até confirmou pra mim essa história, tudo. E, no fim, eu acho que eu acabei ajudando até. Porque ela achou que o cara era super, de repente... Atleta de Cristo. Certinho com ela e nem foi tanto. Entendeu? E aí, ela acabou depois terminando com ele. E aí, perdeu uma copa. Você vê. Perdeu uma copa. Parabéns, Fabiola. Obrigado. Culpa minha. Culpa sua. Você veio de uma era de jornal. Passou pela televisão e agora a gente tá vivendo na internet. Eu vejo que hoje tem muita coisa na internet. Muito alfinetei, babazei. Tem tudo. Tricotei, peguei aqui. Tudo assim. O quanto isso te ajuda ou te atrapalha? Eu acho que ajuda. Mas ajuda não atrapalha, não. Pra mim, ajuda. Não tem uma coisa... Eu dou crédito pra todo mundo. Se eu pegar notícia de outro lugar, assim, a gente dá crédito, tudo. Que eu acho feio ficar pegando coisa dos outros e chupinhar a notícia dos outros. Sim. Eu acho que ajuda. Eu acho que é legal. Quanto mais notícia tiver, mais lugares pra ter notícia tiver, melhor. Até porque um pode dar o furo, o outro ele reverbera, o outro ele vai pra um outro foco. Isso. Quando você está descobrindo mais coisas... Descobrindo mais coisas o negócio vai... É como se é a operação lava-jato. Uma acaba ajudando o outro, eu acho. Entendi. Agora é uma pergunta, assim, você e o Léo Dias são os grandes nomes desse lugar hoje? Que já foi do Leão Lobo, né? Já foi do Nelson Rubens. Hoje vocês dois são os grandes nomes, assim, né? O Léo Dias e Fabiola Raipet, fofoca e tal. Como é que é a tua relação com o Léo? Ah, me deu super bem com o Léo. É? Não tem problema, nunca brigamos. O Léo já brigou com um monte de gente, menos comigo. Porque as pessoas imaginam que você deve ser concorrente dele e quer dar... Não, não tem essa, não tem nada a ver. Você já trabalhou em conjunto, assim, do tipo... Já, já. A gente já trocou várias segurinhas. E se ele dá uma notícia e eu vou lá do crédito pra ele, ele já deu crédito pra mim, a gente não tem essa, não. Entendi. Ah, já deu, eu não quero confusão com ninguém. Pois é, mas... Eu vejo esses colonistas todos brigando. É isso que eu queria falar. Eu nunca briguei com ninguém, não. Eu tenho preguiça. Eu não vou brigar. Mas você consegue... Se alguém falar mal de mim, geralmente eu não vou responder. Eu adoro ignorar. Aí, galera, hater aí que tá escrevendo. Eu adoro ignorar. Quem que é mais venenoso, você ou o Léo Dias? Talvez eu, né? Por quê? Não sei. O Léo... Acho que os dois, eu não sei quem é. Você acha ele pior? Ó, o Léo tá falando que você... Não, tô fazendo uma pergunta. Quem é mais venenoso? Acho que é meio a meio. Acho que meio a meio. É. Hoje eu tô um pouco mais sossegada, porque é diferente você escrever do que você falar. Ele ainda escreve, né? Eu não sou escrevendo, eu não escrevo mais, não faço mais o blog. Então, é diferente você ir lá e escrever uma nota, do que você ir lá e falar, dando a sua cara ali. Porque tem contextos, né? É diferente. A tua cara, dá pra ver que você tá sendo leve na informação. É. O texto, ele às vezes é mais duro e pesado. Então, na hora que você tá escrevendo, você consegue carregar mais na tinta, assim, tipo, é, é isso aí, vou escrever. A forma de escrever, não dá pra você aliviar tanto. É a minha teoria pela qual o Twitter é uma bosta, porque é só escrito, né, de certa forma. Tudo bem que tem recursos de áudio, mas as pessoas escrevem, e geralmente ela tem 140 caracteres pra escrever, então ela vai ser mais dura ainda. Então, curto e grosso, né? É, curto e grosso. É isso. O Twitter, ele provoca uma visão social que, às vezes, não é da forma como você quer falar. Porque, às vezes, pra falar de você, eu falaria, pô, Fabiola Hypert, ela é muito gente boa, tal. Ela tem uns problemas ali, mas ela é gente boa. Tô falando de um jeito assim. Sim. Agora, aqui no Twitter, fala assim, a Fabiola Hypert, ela é gente boa, mas tem problemas. Acabou. Sim, sim. Aí, já é uma outra questão que... É a mesma coisa, por exemplo, a WhatsApp, se você vai escrever um negócio e você vai falar, às vezes, a forma como você escreveu, parece que você foi mais rude, mais duro, mais... Seco, mais seco, mais curto e grosso. Agora, se você faz um áudio, é diferente. É isso. Entendi. Por isso que eu acho que, de repente, parece que eu tô mais boazinha hoje, mas não tô boazinha, não. Eu acho que dá essa impressão, porque você tá mais humana. Quando você tá no texto, você tá só vomitando e você não tem uma imagem. Você tem uma imagem projetada na minha cabeça. Isso. Tipo, essa mulher escreveu comendo puta. Aquela bruxa, né? Né? A gente imagina. Ela tá com uma Coca-Cola brava, escrevendo, falando... Aí quando vê você fofa, tem um bonequinho, você fala, ah, não é tão maldoso, né? Então, muda um pouco a imagem, né? Qual a diferença que você vê entre as celebridades, Globo, SBT, Record? Tem diferença de perfil? O que você percebe, assim? Ou não tem diferença? Ah, eu acho que o pessoal da Globo aparece mais. Eles mesmo gostam de aparecer mais. Você pode ver como eles se expõem mais. Eu tenho a impressão que das outras emissoras, o pessoal é um pouco mais discreto. Não sei por quê. Mas já aconteceu casos de pessoas da Globo que você falava pra caramba, deu uma sumida e depois você fala, ele tá reclamando que eu não tô falando dele. Tem gente... Você acha que eles não sentem? Eles falam que não gostam quando falam deles, mas depois se eles caem no ostracismo, eles não gostam, né? Eu acho que ninguém gosta. Ninguém que gostava de aparecer. A não ser que a pessoa virou discreta, né? Não tem aquela atriz, a Lídia Bronde, que ficou... Deixou de fazer novela, deixou... A mulher do Cássio Gabos Mendes. Ela era muito... Ela ficou muito famosa uma época. E depois ela pegou e virou Ana Paula Aroso também. Ela virou psicóloga, a Lídia. A Ana Paula Aroso não quer mais saber de fama também. Fez outro dia um comercial na televisão do banco, mas depois voltou pro ostracismo. Ela lá quer o que ela escolheu. Mas você respeita isso? Porque assim, uma coisa é... Sou celebridade. Não. Para, para, para. Ela já falou isso. Já falou que não. Porque eu penso assim... Sou celebridade. Não, gente. Eu quero aparecer... Cara, eu não quero mais fazer isso. Mas se eu pegar uma... Tiver um flagra da Lídia ou da Ana Paula Aroso, eu vou dar. Desculpa, não quer mais celebridade, se esconde então. Então é o que elas estão fazendo, né? Fica dentro de casa. É o que tá fazendo. É, mas se eu aparecer na rua, acontecer alguma coisa, a gente vai... Tá. Vamos falar de um assunto que eu acho que é o principal assunto hoje do Brasil, né? Que é Big Brother. Que é o principal assunto do Brasil. Porque o Big Brother, ele é um gerador de novas celebridades e de novas pautas pra você. Todo ano, 20 novas pessoas... Eu tenho preguiça de ex-BBB, tá? É isso que eu queria ouvir. Ah, mas aí, peraí. Vou fazer um adendo na sua pergunta com toda a... Aqui o respeito e coisa, coisa aqui. É. O Big Brother, ele apresenta lá uns... Principalmente os pipocas, né? São as novas celebridades. Os outros... Ah, é, já eram. Tá lá os pipocas. Aí, por exemplo, entrou o tal do Luciano. Não sei que época tá indo esse vídeo, mas tem ou tinha o Luciano lá. Sim. Aí ele virou o Luciano Punhetinha. Quem é, gente? Porque é o menino de Florianópolis, negro, lá e tal. Enfim, ele virou o Luciano Punhetinha porque ele curtia só foto de putaria no Twitter. As pessoas foram lá e já viram isso. É, o BBB é isso? Não, tá agora, no Big Brother agora, na casa. Agora, no Big Brother. Nessa casa agora. Esses caras... Cara, eu tô dando fofoca pra Fabiola. É que eu não assisto o Big Brother. Mas vocês vão buscar o Big Brother. Tá lendo o livro. Eu leio o livro. Vocês vão buscar a vida desses pipocas? Não, a gente não dá Big Brother. Como? Não damos notícia de Big Brother assim. Peraí, 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 peraí. Juliette acabou de beijar na boca de um urso. Que preguiça de Juliette. Ah, eu também tenho. Eu tenho nada contra ela. Mas é passageiro isso. Você acha que é passageiro? Acho. A Grazi não foi. A Grazi não foi. A Sabrina não foi. É verdade, algumas não são, mas a boa parte é. Quanto tempo dura... Vamos lá, você é uma especialista nesse assunto. Fama, você sabe o que é uma celebridade, o que é um famoso. Tem diferenças entre artista, entre relevância, influência. Quanto tempo você acha que dura uma celebridade nova hoje em dia, onde todo mundo é uma celebridade? Um ano. Um ano. Você acha que fazer pra uma Juliette vai durar mais que um ano? Daqui a pouco não... Só se ela começar. Ela tem que fazer alguma coisa pra ser notícia. Porque se ela ficar quietinha no canto dela, ninguém mais lembra. Entendi. Arrumar um namorado novo. Aparecer grávida de um jogador de futebol. Acontecer alguma coisa assim. E é verdade que ela tá falando assim, independente da Juliette ou não, porque a Juliette pra mim ela foi um fenômeno. Ela tá com, sei lá, 50 milhões de seguidores. Então é muito difícil uma pessoa, na minha opinião, dessa sumir. Mas se você reparar que a Thelma pra trás, uma porrada de gente que ganhou um Big Brother, que dava 20 pontos de audiência, 30, 40... Ninguém fala mais, né? Entendeu? Tipo, tem uma porrada de gente que... Você lembra. Você tem uma lembrança. Mas você não é uma coisa do tipo... Que mexe tanto quanto um cara que faz uma novela ou outra ali. Isso é verdade. Por que você acha que as celebridades de hoje, elas são mais passageiras do que antigamente? Como assim? Você tá falando das 10 bebês? Pode ser. Qualquer pessoa que hoje se torna uma... Mas pra ela não... Se ela fica lá só, quieta no canto dela, e não fizer nada, ela vai sumir. Agora, se ela ficar criando notícia, ou factóides, ou aparecendo de alguma forma, ela vai continuar na mídia. Sim, sim. E você tem uma lista na sua cabeça de pessoas que foram mala, chatas, você tem babacas, você tem, tipo assim, essa pessoa, cara, é babaca e ninguém faz ideia. Essa pessoa é chata e ninguém faz ideia. Ah, gente, uma que tem fama aí, é verdade, é a Carolina Dickmann, né, tadinha. Fama de quê? De ser chata? Fama de ser chatita. Ela até tá tentando aí dar uma mudada aí na fama dela, ela andou tentando ser simpática algumas vezes, mas a gente sabe que não é, né? Não dá, né? Quando a pessoa é chata, é chata. Entendeu? Uma que tenta ser legal, tenta, 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 e aí a gente sabe que... Ai, que preguiça. Lá vem ela de novo. É a Luana Piovani, né? Porra, mas a Luana... Ele tem que ganhar um programa. Não, porque assim, gente, imagina aguentar a Luana Piovani. Eu não faço ideia o que é a Luana Piovani, não sei. O cara pirou ali, entendeu? Entendi. Ainda ele falou, deve ter ex-filhos com ela. É uma coisa que vai ter pro resto da vida, contato com essa mulher. Mas eu quero voltar ao negócio do Big Brother, que é o seguinte, o Big Brother tá no ar, é um negócio estrondoso. Você não vai dar notícia? Enquanto tá no ar, pelo menos. Ai, gente, desculpa. Eu sou ruim de Big Brother. Eu não... Eu sei que tá o Pedro Scooby, eu já sei que a Nayara Azevedo tá comendo, cuspindo comida, que eu li isso. Sim. Né? Que ela matou uma barata com o pé. Gente, parece uma barata aqui, eu vou levantar agora daqui e vou embora. Pois é. Vou embora não. Eu sei que vocês vão matar. Nayara é vencedora, hein? Nayara é vencedora. Você acha? Pô, pelo amor de Deus, matou uma barata com o pé, isso daí é empoderamento. Fome de boca aberta. Isso é empoderamento feminino? Não, descalça. Não ia ficar no Twitter escrevendo ninguém soltar a mão de ninguém. Mas como é que ela esmagou a barata no pé dela? Pé cascudo, porra. Sertanejo. Ah, deve ser aqueles pés ásperos, né? Pé áspero, pé do campo. Pela, menina é de fazenda. Pé do campo, caralho. Pé do campo. E aí eu vi isso, eu vi também que o... o Thiago Abravanel tá todo alegrão lá, né? Todo felizão. Mas assim, eu vi na internet, eu não assisti ainda. Cara, agora eu vou ganhar dinheiro. Cortes. Vai fazer cortes agora. Vamos lá. O que é isso? Fofocas do BBB, correto? Fofocas do BBB. Você vai contar pra mim? Não. A gente vai combinar, a gente vai fazer esse vídeo bombar. Porque é o seguinte, hoje tem 10... 10 não, vou botar 5. Porque o resto ninguém faz ideia que é. É, moleque. 5. Nada contra, né? Tem 5 celebridades. Já que você não fala no seu programa, você vai falar aqui. Fala. Não vai falar do Big Brother, não sei o quê. Mas não é por mal que eu não falo, porque a gente não tem muito interesse. Mas eu vou fazer você render, meu amor. Vamos fazer. Você vai fazer barulho. E eu vou ser o cara que o dia que eu fizer merda, eu vou te ligar. Lembra que a gente se ajudou? Vem comigo. Tem 5 pessoas hoje no Big Brother que não é que elas... De repente, elas estão se tornando, nesse exato momento no Brasil, pessoas muito grandes. Muito. Elas eram pessoas médias pra grande. Hoje elas são fenômenos. Igual foi ano passado, foi a Carol Conká, o Projota. São essas 5 pessoas. Aqui tem uns 5 também que você fala, cara, nem sabia que ele era famoso e tal. E eu quero fofoca dessas pessoas, porque é isso que vai dar barulho aqui. Vamos lá. Tiago Abravanel, fofoca. Essa pessoa é grande, todo mundo tá querendo saber. Dá seu foco, Tiago Abravanel. Vai lá. O Tiago Abravanel, a gente sabe que ele, por alguma parte da família dele, ele sofreu um certo preconceito, por um tempo, em relação à orientação sexual dele. Uma homofobia da família? É, não é bem homofobia, aquela homofobia. Não, às vezes é... A gente sabe que algumas pessoas da família dele, às vezes, não tinham aquela coisa de... Não esperavam isso. E foi um choque na família. Uma família tradicional. Família tradicional. Eu vou falar um negócio do Tiago Abravanel. Fala coisa, né? E ele é ótimo. Eu sou muito fã dele, vou te falar por quê. Maluco, o cara é neto do Silvio Santos. Ele foi colher os frutos dele próprio. Sozinho. E nunca foi assim. Com as próprias pernas. O cara fez o Tim Maia. Então eu falo, mano, é bom esse moleque. Não é que ele veio lá fazendo o carrossel de Jaime Palillo. Não, ele... Mas eu quero falar uma coisa pra vocês dois, gente. É fofoca aqui, né? Pra falar bem de ninguém. Não, mas fofoca boa, bicho. Ah, fofoca boa. Fofoca boa não existe. Mas se não tem... Ah, para que a gente tá doou... Peraí. Cestas básicas. Vamos lá, peraí. Isso também é um bom programa. É um bom programa, Marcão. Fofocas boas. Fofocas boas de Fabiola Raipert. Boa. A gente vai fazer daqui a pouco fofocas boas de Fabiola Raipert. Mas vamos lá. Tiago Abravanel. Vamos lá. O que que tem aí que você sabe assim? Ah, Pichomuro. Não sei dele. Não, não. Mas ela já deu essa da família boa. Família, família. É, então... Ele brigava com o Silvio? Então, ele nunca foi... Ah, eu sou filho... Ele nunca fez assim. Ah, eu sou neto do Silvio Santos e vou... Ele nunca usou isso pra conseguir o que ele conseguiu. Ele foi lá. Eu acho que ele andou com as próprias pernas e conseguiu tudo o que ele conseguiu com o talento dele. Mas ele é gente boa. Ele canta bem. Gente boa. Gente boa é aquela coisa do tipo assim... Se você falar de mim, eu nunca... Sua puta! E desliga, não. Ah, eu sou neto do Silvio Santos. Não, ele não é assim. Gente boa, trata bem as pessoas. Eu saiba sim. Nunca ouvi falar. Porque ele é casado. Ele namora, né? Ele é casado. Casado. Não tem traição dele aí pra gente já foder aqui a porra toda. Que eu saiba não. Não tem. Se não contava. Então, menina aí... Nota 10. Tirou 10. Criei um quadro. Vamos lá. Tirou 10. Tirou 10. É um quadro. Artura Guiar. Artura Guiar. Ah, o Artura Guiar, gente... Vamos lá. O cara foi acusado pela própria mulher, né? A Mayra Card, ex-BBB, de ter usado o dinheiro dela, o cartão dela, pra bancar a amante, né? Ela mesma disse isso, que foram mais de 50 traições e que ela descobriu várias. Mas eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. O Artura Guiar, ele é o cara que pode ganhar o programa, porque ele já nasceu cancelado. Porque o grande problema do artista, vê se você concorda comigo, o grande problema do artista é ser cancelado. Ele já viveu o cancelamento. Então, pra ele, tudo agora é lucro. É tudo lucro. Ele já está calejado, né? Está calejado. E ele é um cara que me parece ser um cara muito legal. Vou te falar por quê. Ninguém chato come 65 mulheres. Então, ele deve ser um cara muito legal. Então, ele vai usar isso a favor. E, ao mesmo tempo, todas as fofocas sobre o Artura Guiar já foram... É, mas o que eu mais me impressionei aí disso tudo é ele, supostamente, ela que falou, a Mayra Cardi que falou, pegar o cartão de crédito dela e pagar lá um local, um hotel, um apartamento, não sei exatamente o quê, um local pra amante ficar hospedada, né? Mas você acha que ele agora... Você quer pagar amante, paga com o seu dinheiro. Não paga com o dinheiro da mulher, né? Sim, sim. E ela voltou com ele. Isso daí é falta de ética, né, gente? Olha que fofoqueira. O que aconteceu que ela voltou com ele, amiga? Ah, então, aquele amor lá que fica, né? É. E aí ela gosta dele e voltou. Nota cinco. Nota aí do Artura Guiar aí. Cinco. Cinco. Você induziu, né, Zé? Já de piroca. Então, essa daí não é uma que ficou com... Já de picom. Já de picom. Ficou com o Neymar, não é? Ah, tem um babado dela aí que ela tava com o Neymar, tava com mais não sei quem, quem é? Eu não sei. Isso daí que é influencer, não é? Aí, tá vendo? É, exatamente. Eu não sei direito quem é. É influencer. Influência. Eu não sei. Não sabe nada delas. Nada. Daí você não tem nada. Entrou no mundo digital. Ela tava com... Quem que ela tava? Que ela ficou com o Neymar? João Guilherme. O João tava com o João Guilherme. Ela tava ficando com o João Guilherme, o filho do Leonardo. Aí tinha um rapaz na fazenda que caguetou a traição dentro da fazenda, que tava ficando com ela. Aí o João Guilherme descobriu por causa... Gegê, vem aqui. Vou mostrar pro Brasil quem é o Gegê. Você tá imaginando o quê? Que é uma bicha... Não, vem cá. Gegê. Ele vai contar agora isso pra gente. Gegê, mano, é o cara do... É o prazer de rap. É rapper. É o rap. Porque aqui o sistema tá foda. Tá complicado todo dia. Então o João Guilherme, ele tá ficando com a menina. Então ela tava ficando com o João Guilherme. Eu vi meio por cima essa história. Mas ela também não teve um lance com o Neymar? Teve. Mas quem não teve? Eu tive um lance com o Neymar. Quem nunca ficou com o Neymar? Eu só não tive porque ele não quis. Você acha que o Neymar rende clique? Vamos lá. O Neymar tá comendo geral? Como é que tá a história do Neymar? Ele agora assumiu, né? Ele postou foto com uma menina lá que parece a Bruna Marquezine e também chama a Bruna. E foi... E ele postou foto com ela agora. Quer dizer, ela acabou meio que assumindo, né? Ela subiu de cargo, né? Subiu de posto. Vou falar uma coisa maldosa aqui. Contundiu e assumiu o namoro, né? Não quero falar nada. É verdade. Ele contundiu e assumiu o namoro. Isso é fofoca. Olha, venenoso. Já de picô. Vamos lá. Quem mais sente famoso aí? É, o Douglas Silva é famoso. Douglas. Mas não é. O Douglas é bonzinho. É. Douglas é o cara que fez o acerola do... É, não tem nada de... Não tem cara de ter fofoca. Ele tá sempre com a filha. Muito fofinho pro meu gosto. A Jade Picô tem uma teoria. Tem pessoas como a Jade Picô que ela vai pro programa pra perder seguidor. Acho que já tem muito seguidor. Ela tá puta. Ela tem 20 milhões, não é? Ela tá puta. Por que que ela vai pro... Porque ela quer perder seguidor. Eu quero perder um pouco de seguidor. Porque ela não quer a Fabiola enchendo o saco. Ela fala, vou perder 8 milhões de seguidores pra poder andar. Ela foi lá pra perder seguidor. É interessante isso aí. Temos também a mulher da Ludmilla. Ai, gente, dizem que ela é meio antipática, né? Igual a Ludmilla, né, gente? Vamos botar também o... Família junto, né? Fala aí da Ludmilla. Fofoca da Ludmilla e da Bruna. Ah, o que o pessoal fala é que a Ludmilla gosta muito mais dela, né? Do que ela da Ludmilla, né? E que ela faz tudo por essa moça e essa moça... Pra ela é bom, né? Ficar com a Ludmilla é uma fama boa, né? Você acha que acabou o Big Brother e a Bruna vai falar, quer saber, agora eu sou hypada. Agora eu tô famosa, agora... Agora eu vou ficar com outra. Tchau. Não sei. Ó, spoiler maldoso, foi. Vamos ficar de olho. Eu virei uma fofoqueira agora. É, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho, hein, Brasil? Quem mais tem? Nayara? Nayara Azevedo? Nayara Azevedo vai usando o nome da Marília Mendonça pra aparecer, né? Você viu o babado com a família que teve, né? Que ela quis lançar a música que ela fez e gravou em parceria com a Marília Mendonça sem pedir autorização pra família da Marília Mendonça. Aí veio o irmão da Marília e a mãe, a público, dizer que não vai autorizar ela a lançar essa música porque antes de morrer a Marília Mendonça tinha se arrependido de ter gravado a música com ela. E aí não autorizaram. E aí agora a assessoria da Nayara falou que não vai mais lançar a música. Será que a Nayara grava a música com as pessoas quando elas morrem, ela lança? Ela já grava pra só lançar quando a pessoa morre? Às vezes ela já gravou com... Já tá em gravação com o Tiaguinho. Tiaguinho morreu, ela põe. Ah, entendi. Entendeu? Nossa, gente, que urubua. Será? É, tem gravação com Mamonas. Saiu aí. Ela usou o nome da Marília lá dentro e isso já é uma coisa estranha. Já tá usando. E alguém me falou que ela já tá usando o nome dela lá dentro. E outra, né, que a família fala, né, que ela foi lá no velório, ficou do lado do caixão, pagando de melhor amiga da Nayara, da Marília. Nayara pagando de melhor amiga da Marília, ficou ali do lado do caixão no velório. E aí depois foi lá no programa do Hulk se ajoelhar lá, fazer homenagem, como se tivesse, como se fosse muito próxima da Marília Mendonça, mas a família disse que não eram próximas. Ui, ó. Entendeu? Essa é a melhor até agora. Estaria usando o nome da Marília Mendonça para se promover. Fora aí você ter outras fofocas, assim, ah, eu fiquei sabendo que uma vez ela foi no camarim do programa e ela cagou no banheiro puta fedor. Não, não sei. Quem caga sujo, assim, Freire? Você fala, mano, puta, tem uma forma de cagão do caralho. Não sei. Não tem essas fofocas, assim, que se enxerga pra você? Essas não chegam. Fofoca de broxa, não tem, mano? De broxa, de broxa, tem. Não. Quem que são os palmolios? Eu já quero anotar, não. Não tem? Não pode falar. Você me conta em off? Eu conto em off. Vou contar pra vocês no Instagram, galera. Gritia, com certeza. Vamos lá. Pedro Scooby, próximo. Fofoca do Pedro Scooby. Ai, gente, o Pedro Scooby. Ou da Luana, vamos botar junto. É, põe junto, Luana e Pedro Scooby. Ah, o Pedro Scooby, ele... Agora ele tá bem lá com aquele casamento dele, né, com a menina lá. Parece ser super gente boa, muito mais legal que a ex. E ele fica nessa, né? Ele quer levar os filhos de uma forma, mas assim, ah, vem aqui, vamos andar de skate, vem, vem. E a Luana fica ali, tem tanto. Só que o problema é que a Luana também, ultimamente, ela fica, ela sempre tá viajando com o namorado novo e as crianças ficam direto lá com o Pedro Scooby também, né? Eu adoro a vida dos dois. Sabe por quê? Porque eu vejo a Luana... Eu tenho filho. A Luana, ela era a menina que eu pagava muito pau quando eu era moleque. Porra, pra cacete. Não, ela sempre foi linda. Ela virou a tia do... Desce! Sabe assim? É muito bom. Não come batata frita! Ela virou uma tia. É muito legal quando você vê que a pessoa quebra essa coisa toda. Mas assim, não tem fofoca do Pedro Scooby? Tipo, o Pedro Scooby pegou a Anitta, não tem um negócio assim? Ah, não. Ficou com a Anitta um tempo aí, né? E ele era... Dizem que ele se apaixonou pela Anitta. A Anitta que deu um pé nele, né? A Anitta não se apaixona, né? Ela não. Por que a Anitta não se apaixona? O que você acha? Ah, porque ela acha que ela tem preguiça de se apaixonar e ficar nessa... Ela trabalha muito, né? É, ela trabalha muito. Eu trabalho muito se apaixonado pela minha mulher. Ela vai viajar e ela vai precisar sair, ela vai conhecer outros caras. Ela tá... Ela deixa a vida me levar, né? Entendi. Pra ele desculpa, é bom de cama? Dizem que é, né? A própria Anitta falou, né? Falou? Falou. Como é que é o pau dele? Não sei. Não sabe. Esse detalhe assim, não. Não sabe assim. Tá, o pau do Arthur Aguiar, como é que é? Não sabe? Aparentemente deve ser bom, porque ele já... Se ele teve mais de 50 amantes, segundo a mulher dele, né? É um pau gasto. É, dá um pouco mais gasto mesmo. É bem usado mesmo. Quem mais tem? Tem um cara lá que é o Paulo André, que foda-se. Ah, esse cara é um cara... Foi o 33º na Olimpíada. Nunca ouvi falar. É, foda-se. Falou assim também que ele foi pra Olimpíada, né? Tudo bem. Não, incrível. Parabéns, belo atleta. Queremos você aqui. Mas caralho, pelo amor de Deus. Tá. Daí com certeza foi porque o Gagliasso cancelou, faltou num dia, pegou Covid e não veio. Tem a Linda Quebrada. Ah, essa tem coisa? Eu acho que não... Quem é? Aí tá vendo, é isso. É nicho. É mais nicho. É nicho. É gente boa, incrível. O Felipe Neto fala, ah, é melhor do mundo. Mas é nicho. Quem é? Linda Quebrada. É o quê? A Matrans. Ah, tá lá. Tá lá. Tá indo lá, né? E falta um aqui, né? Quem que eu falo falar aqui? Cara. Falei todo mundo. Cara, se eu falei, não falei. Eu ganhei porque as pessoas são muito irrelevantes. Porque eu falei do Paulo André que corre. Isso, cara. E não falei dessa pessoa. Scooby. Quem que tem aí? Mas aí são os mais famosinhos? Ó, botei. O Thiago Abra... São dez, né? Na verdade. Thiago Abravanel, Arthur Aguiar. Ah, daquela coisa do... Camarote. Ah, tá. Douglas. Camarote são os mais famosos? É. Camarote são os famosos e Pipoca são os desconhecidos. Bruna, Nayara, Aeopauro, Lin... Tá faltando gente. Ai. Tá faltando gente aqui... E a galera deve estar nos comentários. Ó, burro. É, tá burro. É, vai tomar no cu. Vem pra cá, velho. Deixa eu botar aqui. BBB, famosos. A gente encerra isso agora. Ó. BBB, famosos. Listas de participantes. Daqui Pariúris também. Todos os participantes, né? Todo mundo. O cara não ajuda, né? Pedro Scurro. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Peraí, dois segundos. Douglas, Nayara, Arthur Aguiar. Porra, também. Maria. Ah, essa eu não sei quem é, né? Aliás, enquanto o Maurício procura ali, existe... Existe uma pessoa que te dá notícia por rivalidade com a outra? Ah, eu não gosto da Babila. A bela pergunta. Então eu vou ligar pro Léo Dias e falar que ela fez isso e isso e aquilo. Falar de mim? É, por exemplo. Se eu e tu somos... A gente é famoso. A Anitta fazer fofoca da Ludmilla porque elas não funcionam bem. Ah, claro que tem. Claro que tem. É mesmo, é. Ô? Tipo... Não, mas conta como é que é. Peraí, Zé. Caso falando aqui. Não, melhor não. Mas não tem umas coisas assim? Você já ensinou? Tem, claro que tem. Quem são suas fontes famosas? Mas tem que checar pra ver se é verdade, né? Porque às vezes a pessoa tá falando como vingança, né? Não precisa falar os casos. Mas me fala tipo de coisas que já aconteceu do tipo assim, Fabiola, preciso falar um negócio. Fulana tá traindo, é mó filha da puta. E essa pessoa trabalha na Globo com essa pessoa. Já teve caso assim? Tem. Claro que tem. Gente próxima que trabalha. Ator falando de ator. Apresentador falando de apresentador. Mas falando o quê? Não precisa falar tipo... Ai, aquele dia... Ah, que deu pitique, que deu escândalo, que deu xilique, que tá traindo, tá pegando. Acontece. Agora, por exemplo, quando teve a famosa que quebrou a casa inteira porque descobriu traição do marido, depois eu te conto. O que contou foi gente que trabalha na casa. Não, que trabalha na casa eu até entendo. Que é aquela coisa que a gente falou, da funcionária e tal. Mas essas rivalidades tem também. O povo adora ver o circo pegar fogo. Entendeu? O quanto você vê aquele clipe de final de ano da Globo, todo mundo se abraçando e você fala... Falsidade pura ali, imagina. Eu olho aquilo e falo assim, como eles são patéticos. Claro que tem os que se gostam. Claro que tem os verdadeiros. todos, em todo lugar. Mas você vê tanta gente falsa ali, né? Que um falou mal do outro, não gosta desse aqui, deita lá. Hoje, não sei o que, não sei cantar essa música. O mundo das celebridades é podre? É o mundinho pantanoso dos famosos, como eu digo. É podre? Claro que é. De um modo geral, é. Não tô dizendo que são todos. Não, sim, sim. Mas de um modo geral, é. É, porque a gente sabe que é tudo, muitas vezes ali é um jogo de interesse, um querendo aparecer mais que o outro, um querendo derrubar o outro, puxar o outro. Porque, assim, muitos não sabem que tem um espaço pra todo mundo. Não, eu tenho que aparecer mais, eu tenho que ser melhor. Você acha que o ego dessas pessoas tá maior por conta da internet? Ou sempre foi a mesma coisa? Acho que sempre foi a mesma coisa. Só que a internet ajuda eles a se projetarem mais, a aparecerem mais, a se exporem mais, né? Eu vou te falar exatamente, eu fiz essa pergunta, exatamente porque, com a internet, eu sou um cara muito crítico, assim, em tudo, né? Eu sou um comediante, falo piada de qualquer coisa. E me irrita pra caralho essa, como é que se chama, quando você quer colocar o tempo todo que você é muito bom. Sim. Ah, é o cara que fala muito de si, assim. É, são os egocêntricos, né? Os virtuosos. Os egocêntricos, é. Os virtuosos. E aí eu bato muito, e assim, eu sou muito mal visto, em lugares, especialmente o Twitter, porque eu tô sempre criticando essa turminha que é super a favor, ai não, igualdade social pra todo mundo. E eu falo, maluco, mas ele não é tão igualdade social na Aura H, porque eu conheço e tal. E eu critico pra caralho essa galera. Ah, porra, posso falar 90%, não nomes, mas... Fala nomes. Bicho, acho que qualquer apresentador da Rede Globo, na minha opinião, que fala, não qualquer apresentador da Rede Globo que faz, que não faz, mas qualquer apresentador da Rede Globo ou de qualquer emissora que ganha mais de 200 pau por mês e tá lá na internet falando, devemos ver direito que os salários deveriam ser divididos equalitariamente. Fala, mãe, pelo amor de Deus, bicho. Você quer 300 pau por mês, você põe sua babá uniformizada segurando o carrinho do teu filho num puta sol e você tá pagando de, ai, eu ajudo, eu faço... Toma no cu. Qualquer pessoa. É hipócrita, né? O que mais tem, né? Qualquer pessoa que, ai, vamos ajudar o feminismo e na Aura H eu sei que... Amigos meus, assim, porra, quantos, não tô falando de celebridade, mas uma porrada de amigo meu, virtuoso, que fala assim, não, o feminismo, porque os caras falam que é feminista pra comer mulher, né? Não, feminismo, não sei o que, ai chega, cara, é o primeiro cara quando tem uma cena de vazamento de alguém trepando, manda num grupo de WhatsApp, e eu falo, ué, mas porra, e o feminismo, isso daqui é feminismo, você não pode mandar uma foto, né, sem a menina autorizar. Então, assim, eu vejo muito isso acontecendo nesse lugar, por quê? Porque me dá a impressão que quando você se torna uma celebridade, você acha que o seu rei da barriga te coloca com poderes. Então você é um cara que tem muito poder a ponto de, vou ensinar a sociedade a ser uma sociedade. Aí eles começam os seus, falam tudo naquele tom, como se fossem professores, né, como se fossem... É, vocês deveriam estudar mais. Aportando o dedo na cara dos outros. Porque o ego faz a pessoa perder um pouco da humanidade. E eu tenho o meu ego, não tô falando que eu não tenho. assim, mas esse ego me fere muito, esse dessa galera, porque é um ego de pessoas achando que estão certas diante de todo mundo estar errado. E quanto maior é o poder dessa pessoa, maior é esse ego. E a coisa que eu mais vejo é que essas pessoas, elas são quebradas por pessoas como você que fala, irmãozinho, não fica arrotando o salmão se a tua vida é isso daqui. Ah, eu adoro desmascarar. É isso. Acho que o seu trabalho... Porque eu tenho, eu tenho, eu não consigo ver essas pessoas mostrando que são uma coisa e a gente sabe que não é bem aquilo. Então vamos fazer uma coisa final, boa. Quem de fato entraria pro chat que eu estou criando, o blog da Fabiola Raipet do bem, sem veneno? Pessoa que você fala, essa pessoa é do caralho, Maurício. Uma pessoa que eu tenho pra falar bem é o Faustão. Ele é um cara que ajuda as pessoas, a gente sabe que ele ajuda. Ele não fica divulgando que ajuda. Ele não fica mandando a assessoria dele avisar. Olha, o fulano tá ali entregando sopa pras pessoas carentes na Praça da Sé. Ele não faz, ele vai, ele ajuda e de forma anônima. Tudo que a gente sabe que o Faustão ajudou é porque a gente ficou sabendo por meio de outras pessoas. Não é ele que divulga, nem manda assessoria nenhuma divulgar. Mas essa é a pergunta. Vamos lá, você falou assim de um Faustão. Que do caralho, que bom, porque ele é meu ídolo mesmo. Ele é muito meu ídolo. Mas assim, tem uma história. Pra chegar nisso. Pô, que legal, ele ajuda funcionário. Ele não sei o quê. Aí você descobre que tem uma, porra, o Faustão tá traindo a mulher. Isso vai afetar tudo isso de bom. Você pensa duas vezes antes de dar essa matéria? Ah não, é outra história. Se a gente descobrir e tiver foto, como a gente tinha a foto do Marcelo Adnet traindo a calabresa. Se a gente tiver prova, a gente vai dar mesmo assim. Entendi. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entendi. Quem mais você poderia falar? Vamos fazer três pessoas aqui pra falar coisas boas. Não chega? Calma. Me ajuda. Maurício Meirelles. Ah, tá falando de celebridade. Ah, é verdade. É verdade. Deixa eu pensar. Não, cara, mas você não tem três pessoas de celebridade que são... Ai, gente, eu acho que o... Eu tenho coisas boas pra falar do Zezé e do Luciano. Ótimo. Eu acho que eles são legais, assim. Eu já soube deles ajudarem algumas pessoas. E eles são bem cancelados, né? Eu vejo eles bem cancelados no mundinho pantanoso do Twitter. Do Twitter? Ah, eles são cancelados. Eu acho que tem aquela coisa do sertanejo. Aí por ele ser sertanejo hétero, que pegou a mulher gostosona, já é o negócio. O Zezé foi muito cancelado porque ele trocou a mulher por uma mais nova e porque ele traiu a mulher e... Mas, assim, podia acontecer ao contrário. Podia ela perder o interesse por ele e arrumar outro homem. Isso pode acontecer. Mas isso não anula o fato dele ser uma pessoa legal. Não, não anula, não. Acho que a vida pessoal é uma coisa e o que ele faz de legal para outras pessoas é outra história. Deve estar vendo isso daqui. Porque me segue, a gente... O Luciano é um dos caras mais simples que eu já vi. Eu adoro. Adoro os dois. Ah, eu posso falar bem. Eu gosto de falar bem das pessoas. Eu nem quero ficar... Eu não... Eu tenho que tomar cuidado também porque eu gosto deles... Porque o Luciano vê isso e fala, então eu vou fazer merda hoje, porque eu tô bem. Não, eu falo bem deles, eu gosto deles. Eu tô falando aqui, mas se eles acontecem alguma coisa, eu vou ter que dar notícia. Eles sabem disso, que é o meu trabalho. Mas eu tô falando da minha visão do Luciano. Mas eu acho o Luciano ótimo também. Ele é muito simples, muito do bem, muita gente boa. Eu gosto dos dois, de verdade. E um terceiro, vai. Já estão dois aí. Não. Vai o terceiro. O Chitão. O Chitão é do caralho. É o terceiro. Eu tenho uma pessoa que eu adoro. E a galera cancela, eu adoro essa pessoa. Quem? Tiago Leifert. Eu gosto do Tiago Leifert. Eu não tenho o que falar do Tiago Leifert. Eu gosto dele. Tiago Leifert é meu amigo, mano. Ele virou... Ele é um... Meu pai tá... Eu faço questão de falar. Sem falar do Danilo, que são meus amigos de outra... Porque o Danilo Gentil é meu amigo. O Rafinha é meu amigo. Mas é a galera que é meu amigo. Eu venho do mesmo lugar. Tom Cavalcante e o Tiago Leifert. Eu sempre falo isso. Faço questão de falar. Quando o meu pai tava na merda, meu pai teve Covid e ficou 50 dias internado. Nossa. Tiago Leifert me mandou mensagem falando assim, mano, o que você precisar? Manda helicóptero e o caralho. E o Tom Cavalcante me ligou pra oferecer ajuda. Que legal. São duas pessoas que eu considero celebridades que eu falo, que foda. Não consigo falar um A desses caras. Tata me ajudou, mas a Tata é minha amiga. Entendeu? Esses caras são caras que são conhecidos que eu gosto. E se tornaram meus amigos depois disso. Mas você gosta do Tiago, por exemplo? Poderia botar? Sim, pode botar. Porque eu acho que ele foi cancelado nesses últimos dias aí. E a gente sabe o que ele tá passando na vida dele, né? Sim. Ele tá com um problema pessoal aí. Eu não vou falar aqui. Mas é... E as pessoas também só sabem massacrar, né? Pois é. E ele foi cancelado. Eu faço questão de falar isso. Ele foi cancelado pra caralho numa parada. Que eu acho que foi muito mal interpretado. A forma como foi avaliado. Porque pra mim o Twitter é o lugar do câncer social. É muito cagado. É você falar uma parada do tipo assim. Pô, bicho. É... Você fala uma coisa, a pessoa interpreta errado. Pra te cancelar mesmo e tal. E eu não consigo falar. Mas esse cara foi legal pra caralho. Com muita gente. Eu vejo muita gente falando bem desse cara. Então eu faço questão de defender ele. Porque é muito mais difícil Você ficar do lado de alguém Que tá todo mundo da modinha dando porrada. E eu faço questão de fazer isso. Porque tem que ser justo. Então fomos justos com três pessoas? Sim, fomos. Tem mais alguém? Não, assim... Eu tenho, mas eu não tô lembrando agora. Caralho, mas agora pra falar mal quanto? Pra falar mal também não. Já falei tanto, vai. Sensacional. Bom, vamos fazer o seguinte então. Galera, as redes sociais da Fabiola Hypert Tá aqui na descrição. Fabiola tem um programa, acho que é diário, né? Sim. Você tá fazendo diário lá. Segunda, sexta e sábado também tem, mas... É ao vivo, mas não sou eu que faço. Quando não tem notícia, você inventa? Como é que você faz? Não, a gente brinca. Brinca, né? Já aconteceu de você falar, pô, não tem nada. Tem dia que não tem muita notícia. Você acha que tem bomba todo dia? Não tem. Aí a gente vai, brinca, pega uma notícia aqui diferente. Um videozinho aqui, outra coisinha ali. E vai compondo o programa. Sensacional. Quem chegou aqui no AX pela primeira vez, toda semana a gente tem duas entrevistas com bolhas totalmente que eu não faço ideia. Eu, ignorante, faço as perguntas que vocês gostariam de fazer. E é isso. Se inscreva no canal e escreve aqui embaixo alguma informação que você tem de alguma celebridade. Ok? Que a Fabiola depois vai assistir, vai ler os comentários e vai usar o tema de vocês durante a vida inteira demitindo assim o roteirista dela. Inclusive pode ser da Fabiola, viu? Da Fabiola. Pode ser. Você já viu a Fabiola aí? Obrigado, Fabiola. De verdade, de coração. Foi legal. Te fudir não, né? Não. Não.